É sem censura, és a nova criatura, pela rua mais escura, brilhando mais que a luz do neão Esses dias, achei o jogo foda, e então queria trazer pra vocês aí, o que é que vocês acham desse jogo Pra gente tá trazendo pro canal, então, deixe seu like aí, quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí E me ajudem aí pessoal, me ajudem se eu trago esse jogo, beleza? Não sei porque não tá carregando aqui, mas, assim então, vou jogar uma partida com vocês Eu achei muito fera, cara, tu vai crescendo durante o jogo e tudo mais Mas, aos poucos eu vou falando mais pra vocês sobre o jogo, ou quem já joga, me adiciona aí Então, me adiciona aí, vamos jogar junto aqui, beleza? Aqui, vou jogar um casual, na fila, esperando Cara, joguinho foda, mano, tá louco, cara Vamos lá, eu não sei ainda todos os comandos, eu sei que eu joguei ali, eu sei que meu time ganhou É um jogo perfeito, os gráficos muito bom Segue então, Paladins Vamos lá, vamos lá Quem não me adicionou ainda na Steam, cara Me adiciona na Steam aí, é Pipão 1, número 1 Pipão 1, me adiciona aí, vamos jogar junto, cara Beleza? Olha, não consegui entrar Outra partida, vamos ver Aí, deixa eu ver quem é que eu vou Só tem esse cara aqui É, eu vou com o Fernando Beleza, vou com esse Fernando aí mesmo Aqui tem o corpo, ó, as armaduras mudam Aqui, ó, tá, tem que ir desbloqueando Beleza, vamos com o Fernando Pronto, então Bora, 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 bora Vamo lá então, né The Reaper, Doritos Gamer, Omega Fire Wolf, Mizuno Takato A princípio, sei lá Um brasileiro, é isso No meu time Olá, como olá, como olá, como olá This is a hot team This is like a normal team, but with me in it Um... Beleza, vou comprar os vídeos Vou ver aqui, vou comprar até 400 E esse aqui Vou dar ele aqui miado Um cara vai jogar aqui, achei massa Foi, 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 foi Quatro, quatro, três, dois, um... O cara é muito mafo, muito mafo! Marca um gerado aqui, solta um gerado! Boa! Dois já era, matei dois assim, rapidinho. E aí, cadê o time dos caras? Vamos lá! Boa! Vou morrer! Uh, eu vejo bem! Ah, eu vejo bem! Ah, eu vejo bem! Achei! 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 Um proveito! Enemy fucking double kill! Ah, eu vejo bem! Eu tô ainda! Eu tô ainda! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OOPLA! Double Q! 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 Eu gostaria de se divertir. Vamos lá. Boa, negada. Que bola. Então, pessoal, e aí, estamos curtindo o jogo? Se estiver curtindo, por favor, mano, dê o like, dê o like aí, beleza? Se inscreva no canal, sinta-se à vontade, mano, pode comentar e é nóis, velho. Valeu, aquele muito obrigado, mano. Muito obrigado por todos os likes aí, beleza? Feito, irmão, abraço.